É? Espera um pouquinho e eu já paro de vocês. Espera aí. Tira seu corpo! Fortinho! 2021. Vamos pra vocês! Porra aí! Tira todo oproof do Xamanga! A gente vai fazer isso mesmo. 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 Vamos lá, espera aí. Vamos junto ó. Vamos junto. Vamos junto. Espera aí que eu estou mais com o seu corpo. Vamos lá, vamos lá. Não, fica comigo. Vai ver com você. Vai lá com a Rafaela. Vai ver a Rafaela lutar. Ela vai lutar agora, ali na área do meio. Está batilando, né? Está bom. Vamos lá. Vamos lá. Puxa a banda. Vem aí. Vem aí. Vamos lá. Vem aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL